Toda vez que for falada a palavra pau nesse vídeo, ela vai ser substituída por... Oh my god! Ah, só pra... só pra deixar claro. Dentro da casa, dentro da casa, que eu sei, filho. O cara tá dentro da casa? O cara tá aqui. Vem, mãe. Ah, não, 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 não. Para com isso, vai. Mano, essas casas aqui são horríveis, velho. Tipo... É, o cara tá ali, ó. Já tá bem ali, velho. Já tá bem ali. Já tá... Matou? Vem, mata aí. Dá o pau, lixo. Ah, basta. Vamos lá, bota. Hehehehe. É, bói. Hehehehe. Tá metendo o pau em todo mundo aí, Paulo? Peraí, peraí. Ah! Oh my god! Que isso, Paulo? Paulo? Oh my god! Paulo? O cara... Nossa, mano, caralho! Aí, tá aí? Vai entrar? Sim. Porra, mano, tudo que o cara me mata? Hehehehe. 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 Uh! Os caras duros, velho. Os caras duros, mano. Eu derrubei um e fui deletado pro outro. Posso cair em cima, Paulo? Ah, se quiser cair, não tá sem final, mano. Caiu um cara em cima aí, Paulo. Nossa, esse daqui é roubado, velho, isso aí, louco. Matou o cara de cima. Matei um, só que o outro tá duro aí, hein. Tá esperando a escada. Duraço, duraço. Que pistola. Tá duro, tá duro. Isso aí, louco. Cala, mano. Olha o segundo. Ah, cego, louco. Hehehehe. Viu o cara, né? Ai, ai. Ah, os velhos aí, mano. Aham? Olha os velhos aí, mano. Olha os fermi, mano. Olha os fermi, mano. O cara tá nos goldouts lá, mano. E aqui embaixo também. Será? Aham. Aham. Ah, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Nove mil intentions. Oh, vai, moleque. Hehehehe. 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 Subiu no pé de pera, pagou uma pera. A pera tava a pôde, e eu disse uma goiaba. Hav zones anou a reala, então ganhou uma pera acampando do xucubus. Vai, agony hehehehe. Vai novinha. Vai novinha. Vai novinha. Vai novinha. Tira leite da galinha. Vai novinha. Vai novinha. Vai novinha. Vai novinha. Tirar leite da galinha. Vai novinha. Vai novinha, enão em palo né, mano. Menos balas de jantar Eita É igual um feijão lá que mandaram aí, não sei aonde aí mano Um feijão com bala, um fuzil Bora roxar na prisão Oxi, cadê minha mano? Cadê meu taco? Cadê meu taco? Cadê meu... Você pegou pau, Paulo? Do seu de taco Do Paulo, mano A inimiga seu enteja Sei lá mano, tô nem enxergando Pegando o Paulo do Paulo, mano O bagulho sumiu, velho Roubaram o Paulo do Paulo, mano Vamos pegar o Paulo do Paulo Ai, ta ai, ta ai, ta ai Mete o Paulo, mete o Paulo Eu saio lá do servidor? É, mano Tá aqui Socorro, tá aqui comigo Mete o Paulo, mete o Paulo Ah, vem que pariu Meteu, meteu, meteu Cara comigo, Garela Tá risada Cara comigo, Garela Cara comigo, Garela Cara comigo, Garela Tá marcado, tá marcado Tem um cara doidão na minha porta Já era, hein Eita Tá aqui na frente, tá aqui na frente Paulo com o pau É, deixa eu tentar começar Não dá tempo de assistir o Paulo com o pau O pau é mais gostoso, né Paulo? É, louco Ah, mano, sério que eu fui afortunado? Aqui comigo, vou morrer Eu fui afortunado, mano Ah, mano, eu fui atacar Meus processadores não tá aguentando Quero tá aqui na frente, mano Graças Tá Fala boa Tá comigo, tá comigo No meu corpo aqui No meu corpo Não, na real não Caramba, ele parou Ah, não criei Ué, pra mim Meu Deus, mano Comeu com o pau Tô vendo pelas quatro, tô vendo pelas quatro, Joder Ai Ah, eu tô meio das quatro Tem cara que tentou Na parte aqui, ó Vai, eu não consigo marcar Meu Deus, velho Que medo Laguei, velho Laguei Não tô falando, mano Eu não tô conseguindo colocar nenhum escudo, velho É no piscina, mano Não tô conseguindo Meu Deus A gente tá me dando pra mim O que que eu tô fazendo, né? O que que eu tô fazendo? É, Paulo, é Paulo É, Paulo É, Paulo, é Paulo É, Paulo, é Paulo Caraca, velho Ah, meu, Paulo tá me dando palma, né? Tá louco, velho Mas, mais aqui Mais aqui, mais aqui, mais aqui Mais aqui, mais aqui Ah, tem cara aqui É É Ih Ih Mete, 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 mete Mete, mete Mete, mete Que é isso, caramba Ai, meu Deus, velho Eu falo, os caras não me escutam, mano Vai todo mundo ir com pau, já era, velho Ai, ai, cara Sangue do pau, mano Fica muito rápido, velho Sim, é delicioso, mano Correr e desistar Pô, bora pegar um loadout aqui, na moral Tô sem classes Ai, ai Tava só de pau, velho Só de pau Isso, velho Cai, peguei o pau Isso aí, metei no pau Todo mundo se esquece, nem nada Me interessa É uma libertação, sabe? Usar o pau Ou uma match-match E aí, tá Ai É No fim, fiquei sem classes mesmo Peguei, eu trevi Caraca, eu tô sozinho aqui Agora que eu vim Fala muito rápido Ninguém vai vir comigo Logo pau, 2023 Ah, tem um cara aqui, ah Ih, ih, ih Ih, ih, ih Ai, ai Ah, mano Eu não consigo meter o pau naquele carinha Porque... Ah, tem um cara aqui mesmo Mas eu não sei onde ele tá Ih, ih, ih Ai, caraca Ih, 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 ih Ai, caraca, ih, ih, ih Ai, caraca, ih, caraca Cê vai na casa Ai, eu te stunei, stunei O bagulho é a gente não unchar neles, velho Ah, aperta o botão certo Ah, sim, olha o bom Tá, não Tão, tão, tão Tá em cima, tá em cima Comigo aqui, ó Na cara Que bem aí Nossa, eu tava com... Quem me acha comigo? Vai, shot Mano, que que cê tá fazendo shot? Tô vivo, mano Tô vivo, mano Eita, eita Tô vivo Derrubei alguém, derrubei alguém Onde apareceu o shot? Lá em baixo 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 Tem cara na direita aparece Aí o shot olha pra baixo Por que o shot? Tô olhando lá pra cima nem tô reparando minha mira mano Shot tá ali shot Caraca não marcou Tá aí ó tá ali ó Beleza Morri pro ataque mano Shot bota esse colete shot Shot Tá aí bem na sua frente shot Corre Vai pulando Oh ganhamos Ganhamos Aí sim Ae Ae Nossa É tetra É tetra É tetra É isso É isso Ai 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 Paulo com esse pau aí Pareceu o negão do whatsapp mano Cê é louco Acho que eu não matei nenhum na arma eu acho mano Ai ai Eu falo mano Paulozinho mal Tchau